Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial híbrida, também por videoconferência em comemoração ao dia do Auxiliar de Serviços Gerais, proposta pelo vereador William Veloso. Para presidir a mesa desta sessão especial, convidamos o vereador William Veloso. Para compor a mesa, convidamos o vice-presidente da Comurg, senhor Alisson Silva Borges, neste ato representando o presidente da Comurg, senhor Alex Gama de Santana. A coordenadora de Manutenção e Serviços Gerais da Câmara Municipal de Goiânia, senhora Thelma Cristina Martins de Jesus. A encarregada de Serviços Gerais da Câmara Municipal de Goiânia, senhora Idelma Gomes da Silva. Auxiliar de Serviços Gerais da Comurg, senhora Cidinha Souza Rezende, neste ato representando os homenageados do dia. Anunciamos a palavra do presidente da mesa para a declaração de abertura dessa solenidade. Boa tarde a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta essa sessão especial híbrida em comemoração ao dia do auxiliar de serviços gerais. Teremos agora a execução do hino nacional. Tchau. Música 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 Convidamos o vereador William Veloso, autor da proposta de realização dessa solenidade para fazer o seu pronunciamento. Bem novamente boa tarde a todos e a todas presentes, com alegria muito grande que recebo todos vocês, sei que cada um tem os afazeres e a vinda de vocês aqui nesse momento, a presença de vocês significa que nós me deixa muito feliz por saber que vocês estão tirando um pedacinho do dia aí para vir até essa casa aqui, onde nós humildemente estamos oferecendo esta comenda para cada um de vocês merecida. Só, eu aprendo rápido, então eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui, fazer igual o decano da casa, viu Nara? Só, eu gostaria de chamar aqui para compor a mesa junto conosco a senhora Jaqueline, que é presidente da Pestaloz de Goiânia, por gentileza Jaqueline, esteja presente conosco aqui. Convidar também o meu chefe de gabinete, o Ronilson, que não é o Ronilson Reis, vereador, mas é o Ronilson Silva, que já foi vereador na cidade de São Paulo e hoje é nosso chefe de gabinete aqui, pessoa com deficiência também. Eu quero, além de cumprimentar a Jaqueline e o Ronilson, cumprimentar o vice-presidente da Comurg, senhor Alisson, nosso amigo que está aqui neste ato representando o presidente da Comurg, senhor Alex Gama, de Santana, obrigado pela presença, Alisson, transmito ao presidente o nosso fraterno abraço, viu, e agradeço a ele pela parceria que tem sido demonstrada, não só por ele, mas por todos vocês lá da Comurg, em relação às nossas demandas na cidade, sabemos que são muitas, mas na medida do possível estão sendo atendidas, tá? Muito obrigado a você pela presença. Quero cumprimentar a encarregada de serviços gerais à Câmara Municipal de Goiânia, senhora Idelma Gomes da Silva, obrigado por estar presente aqui conosco também, viu, senhora Idelma. Coordenadora de manutenção e serviços gerais à Câmara Municipal de Goiânia, Thelma Cristina Martim de Jesus, obrigado, Thelma, pela presença. Auxiliar de serviços gerais à Comurg, senhora Cidinha, Souza Rezende, que neste ato representa a todos vocês homenageados e homenageadas do dia. Eu sempre faço questão de dizer que a minha fala aqui, ela é secundária, a fala principal é da representante, no caso hoje, de vocês, que são homenageados. Então, que o protagonismo seja de vocês e não meu. Só gostaria de deixar, de fazer um pequeno retrospecto aqui a respeito do nosso mandato. Nós viemos para essa casa porque faltava aqui um representante do segmento da pessoa com deficiência. Nós não tínhamos uma pessoa que pudesse liderar, buscar resolver as demandas voltadas para esse público. Mas as demandas para a pessoa com deficiência, elas são transversais. Onde você fala em determinadas situações que envolvem a pessoa com deficiência, chega em pessoas que não têm deficiência também. Chega nos profissionais, chega, enfim, na sociedade goianiense, não só dos goianiense, mas também as pessoas que não nasceram aqui em Goiânia e escolheram Goiânia para viver, para ter seus filhos, para ter sua família. Então, nós agora estamos aqui, vereador de Goiânia, para atender as demandas de todos vocês. E sempre que inicia o ano, eu faço, nós elaboramos junto com os membros do gabinete, uma lista de possíveis homenageados. Desde o ano passado, eu já tinha essa vontade de homenagear essa classe de trabalhadores e de trabalhadoras que tanto servem, Alisson, a nossa sociedade, que tem a sua importância como qualquer outro tipo de profissional. Então, eu lido já há muito tempo, convivo com pessoas, com profissionais da área de vocês, como empresário, junto ao AB, na minha casa, nas empresas onde eu assessoro como advogado. Então, sempre tive um carinho muito especial e, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui podendo homenageá-los. Hoje, 22 de fevereiro, é comemorado o Dia do Auxiliar de Serviços Gerais. Eu acredito que zelar é um ato de amor e, por isso, quero parabenizar a todos que aqui estão. Tenho plena consciência de que, infelizmente, essa data é pouco lembrada em nosso país. Mas eu, como parlamentar da Casa do Povo, não poderia deixar a data passar em branco. No dia dos senhores e senhoras, nobres profissionais de serviços gerais e transformadores sociais, nada melhor que entender que vossa profissão é de suma importância para manter a limpeza, organização e conservação dos ambientes de instituições, residências, escritórios, indústrias, condomínios, órgãos públicos, parques, igrejas, restaurantes, escolas, hospitais e eu acrescento aqui outros diversos segmentos que tão bem vocês executam suas funções. Os senhores são responsáveis por tornar os nossos espaços mais harmônicos, limpos, cheirosos, aconchegantes e saudáveis. Durante a pandemia, nos conscientizamos ainda mais sobre a relevância e essencialidade do trabalho dos auxiliares de serviços gerais que estão na linha de frente na prevenção do contágio da Covid-19. Combate à propagação e desinfecção dos espaços. Diariamente, os senhores deixam os ambientes preparados para que os demais funcionários possam desenvolver suas atividades diárias e deixam as escolas ideais para a educação das crianças, entre outras funções. Se esse profissional não existisse, não seria possível nenhum outro profissional realizar suas atividades diárias com a devida segurança e organização. Expresso aqui o meu respeito e minha gratidão pelo trabalho dos auxiliares de serviços gerais. Muito obrigado pelo trabalho, bem desenvolvidos, pelo zelo, pelo sorriso e boas conversas. Está aí um pouco o que a gente queria colocar para vocês, a nossa gratidão, nosso agradecimento novamente por estarem aqui presentes e deixar à disposição o nosso gabinete 9 aqui na Câmara Municipal para aquilo que vocês tiverem de demandas, principalmente as demandas coletivas, que possam contar com esse vereador aqui para poder auxiliá-los, prometo empenho naquilo que vocês necessitarem. Então, não só eu, como toda a equipe do nosso gabinete, um gabinete inclusivo, um gabinete que fizemos questão de colocá-lo com pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Nós temos ali intérprete Libras, no qual eu já agradeço as meninas que estão aqui proporcionando acessibilidade para as eventuais pessoas surdas que estiverem aqui presentes. Nós temos no gabinete jovens aprendizes com DAO, autista, nós temos surdos, nós temos pessoas com outros tipos de deficiência, a não ser a física, e não estão ali pela deficiência, muito pelo contrário, estão ali pela capacidade de cada um, pela formação de cada um, para que possam exercer as funções aqui de auxiliares do nosso mandato com zelo, apreço e, acima de tudo, com responsabilidade. Então, essa equipe sempre estará à disposição de vocês também. Contem conosco, contem com o nosso trabalho e com o apoio deste vereador que vos fala. No mais, obrigado e vamos dar continuidade com... O cerimonialista anuncia? O poder do senhor é esse aqui? É, esse aqui. Convida ele para falar. Ah, tá, ok. Então, vamos dar continuidade. Eu vou convidar o vice-presidente da Comur, que já foi anunciado, o Alisson, para, neste momento, se dirigir até a tribuna, se caso queira, para proferir a sua fala. Que seja... Fique à vontade, Alisson. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, por nós podermos estar aqui hoje comemorando o dia de vocês, dos auxiliares de serviços gerais. Esse momento de pandemia que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, estar aqui hoje comemorando é motivo de muita alegria e é motivo de agradecer a Deus por essa graça. Agradecer ao nosso presidente da mesa, vereador William Veloso, que convidou a Comurg para estar aqui presente com vocês nesse momento. Nada mais justo, né, vereador? Nós trabalhamos diretamente com as pessoas que fazem a limpeza, que fazem o asseio, e não só dos nossos ambientes de trabalho, mas da nossa cidade, do nosso município. Vocês têm uma importância muito grande na vida de todos nós, porque se nós temos um ambiente de trabalho agradável, se nós temos uma sala, se nós temos uma empresa, se a Câmara é agradável, o ambiente é agradável, é graças ao trabalho de vocês, ao ímpeto de vocês no dia a dia, de sair de casa, enfrentando as dificuldades que nós sabemos que são enfrentadas todos os dias, mas vocês estão aqui presentes. Como o vereador disse no início da fala dele, infelizmente, essa data é lembrada por poucos, mas eu quero parabenizar o senhor aqui, vereador, por ter lembrado e ter trazido à voga esse tema da comemoração dos servidores, dos auxiliares de serviços gerais. Tenho em mente que vocês são muito importantes, viu? Nós precisamos de vocês e quero deixar aqui, vereador, as portas da Comurg, sempre abertas para o gabinete do senhor, um gabinete que tem uma função, que exerce uma função social muito grande em Goiânia, que é a pauta da inclusão social, tá? Conte sempre com a Comurg, e se o senhor precisar, é só nos chamar que nós estaremos à disposição. Muito obrigado e parabéns pelo dia de vocês. Obrigado. Convidamos a senhora Cidinha Souza Rezende para falar em nome dos homenageados. Então, boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde ao vereador William Veloso, muito obrigada pelo convite, é com muita honra que eu estou aqui representando a Comurg, representando todos os servidores de serviços gerais, né? que, como o presidente falou, como o senhor mesmo disse também, somos muito discriminados por essas ruas, eu trabalho na rua, eu sou jardineira, então, eu vivo essa realidade cruel dia a dia, né? Mas a gente está ali para fazer o nosso serviço e fazemos com gosto, porque é nossa obrigação, né? De estar cuidando da cidade, orientando a população e pedindo também para que nos ajude, né? A manter a cidade limpa, bonita. Então, eu tenho 15 anos de empresa, aprendi muito nesse serviço, assim, da rua, como o senhor disse, é um serviço essencial, indispensável, mas invisível para os olhos da sociedade. Então, assim, é com muito orgulho mesmo, com muita honra que eu estou aqui, muito agradecida, em nome de todos os garis, né? Os meus companheiros de empresa e a todos os outros também de serviços gerais, que fazem a grande diferença dessa cidade, desse país, desse mundo, né? Porque essa é a verdade. E quero dizer também, igual aqui, para os colegas, que não é fácil, né? A gente madruga, a gente enfrenta sol, chuva, às vezes a falta do banheiro, né? No dia a dia, mas é com orgulho, muito orgulho mesmo, que eu estou aqui e que eu represento essa classe de servidores. E muito obrigada, vereador, porque eu tenho 15 anos de comúlgo e eu nem sabia que existia essa data, para falar a verdade para o senhor. Então, fica aqui o meu carinho, o meu muito obrigado por todos os funcionários da empresa e todos também, que não é da empresa, mas é de outros lugares, outros órgãos. e meu agradecimento e minha profunda admiração pelo senhor ter nos convidado para estar fazendo parte aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada. Nesse instante, a Câmara Municipal de Goiânia, através do vereador William Veloso, prestará homenagem aos auxiliares e serviços gerais, através da outorga do Diploma de Honra ao Mérito, que contém os seguintes dizeres. Diploma de Honra ao Mérito, Câmara Municipal de Goiânia. A Câmara Municipal de Goiânia, através do vereador William Veloso, expressando o pensamento do povo goianiense, confere o Diploma de Honra ao Mérito. Por ocasião da sessão especial em comemoração ao dia do auxiliar de serviços gerais, em reconhecimento aos profissionais que atuam na limpeza dos espaços e na manutenção da higiene e da organização dos ambientes. Cabe ainda ressaltar o seu importante papel para o ideal funcionamento dos entes públicos e privados. Goiânia, 22 de fevereiro de 2022, assinam Romário Policarpo, presidente, William Veloso, vereador. Convidamos o vereador William Veloso para se posicionar junto ao Pavilhão das Bandeiras para a entrega dos Diplomas de Homenagem. Para receber sua justa homenagem, nós convidamos Cidinha Souza Rezende. Idelma Gomes da Silva. Eliesse Maria Ferreira de Oliveira. Elisângela Maria Ferreira. Valdirene Chaves da Costa Teixeira. Abílio Flauzino da Silva Neto. Ana Flávia Honório de Oliveira Silva. Ana Rita Coutinho da Costa. Antônia Pereira Barbosa. Aparecida Lênis Costa Santos. Ariane Almeida dos Santos. Bruna Lohrano Moreira de Jesus. Cacilda Ferreira dos Santos Magalhães. Cléia Rezende Santos. Cléia Rezende Santos. Cléide da Silva de Jesus. Cléia Rezende Santos. 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 Edna Maria Alves da Silva Emília Batista Lopes Emiliana Rodrigues Esther da Cruz Francisca Carvalho dos Santos Francisco Vicente Júnior Gerson Guimarães da Costa Raimi Noxara Santa Maria Gonzalez Horácio Ferreira Gomes Neto Janeiro Rodrigues Bispo Jefferson Aquino de Abreu Joaquina da Silva Josimã Costa Quintanilha José Severino Vieira Costa Juliana Borges da Silva Santos Larice Reis Santos Leandro Dias da Silva Maria Aparecida Ferreira Gomes Maria de Lourdes da Silva Max Gomes do Santos Vieira Oswaldo da Silva Tavares Renata Santos da Cruz Rodrigo da Silva Araújo Rosilene Lopes de Oliveira Sandra Maria de Jesus Fanny Betzabete Veliz Urbaneja Valdemir Rodrigues Chaves Viker Alex Rojas Mendes Viker Alex Rojas Mendes Wellington Moreira de Jesus William Rodrigues Martins Judeli Tainá Tatiana da Silva Souza Thelma Cristina Com a palavra o vereador William Veloso para suas considerações finais agradecemos a todos e a todas pela participação mais uma vez nos colocando à disposição de todos vocês quero agradecer as pessoas que tiveram de forma online aqui conosco também que vão receber os seus diplomas e quero convidá-los também a a hora que eu descer nós tirarmos umas fotos todas aqui na frente e as fotos tiradas nessa sessão elas estarão disponibilizadas no site da Câmara também então mais uma vez muito obrigado e declaro encerrado esta sessão especial mais do que especial porque vocês são merecedores muito obrigado e até logo mais um abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí